Um pouco do Nordeste, o canal dos paritórios E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida, eu vivo a minha E é só uma, e é pouco tempo E o tempo é caro, eu tô vivendo Bebendo, fumando e fudendo Às vezes vacilando, mas eu tô sofrendo Tô solteiro Ela é da bagaceira E além de bonita é gostosa e solteira E ela é da bagaceira E além de bonita é gostosa e solteira E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida, eu vivo a minha E é só uma, e é pouco tempo E o tempo é caro, eu tô vivendo Bebendo, fumando e fodendo Às vezes vacilando, mas não tô sofrendo Tô solteiro Ela é da bagaceira E além de bonita, é gostosa e solteira E ela é da bagaceira E além de bonita, é gostosa e solteira E ela é... Diz, diz, faz! E ela é da bagaceira E além de bonita, é gostosa e solteira Bora meu patrão, o salvo divulgações Estúdio Mix, bora meu patrão Caíque, divulgações O homem é forte, bora Jorge da Chaca do Vovô Meu Lorde, DJ Jardão, Peruano É posto de bebida, pego a mais Bora meu patrão de editor A F Divulgações, russas mil grau Já com a rua na ordinária Bora forrozeira Forrozeira Um pouco do Nordeste O canal dos paredores Bora, Diego, Missão de Morada Nova Senta, Cangaceiro Tamo junto Maridinha, Padra Salvas e Morada Nova Maridinha, Marvada, Bora, Piagos, Celulares O foda é que eu sou louco Pelas suas sapatezas Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva, juro não mais Cai nessa praqueza Mas se eu te vejo eu zero tudo Mas você foi só cama O amor te aumentou Era pra ser só transa Mas acabei me voltando Disse, ei, que troca No teu beijo foda No teu beijo foda Eu vi, sei, ei, que troca No teu beijo foda No teu beijo foda Top, show Você é a melhor empresa do Brasil Tá comigo no forró Eita Pra lá, VECD Pra quiser, Galdino VECD Com a Rússia, VECD O foda é que eu sou louco E pelas suas sapatezas E mais só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva, juro não mais Cai nessa praqueza Mas se eu te vejo eu zero tudo Você foi só cama Com amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me movendo Oh, 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 oh Neutron Lótica, Cinegrafe, Senador Pompeu Conecta Fibra Lótica é a melhor do Brasil Manos Motos, Pai Merce, Cinegrafe Fórmula Verde, Campina Centrafim É melhor do que Geraldo Pim Grupo Nobel lá Matar da moda hoje, quem me veste tem que espetar, viu? Estúdio Bic, meu parceiro é Sandrado Tamo junto, para Flávio Cabelereiro Olha que a minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca Beijo em outra boca só pra ver que o pai é foda Vai, me deixa Beijo em outra cama só pra você ter certeza Vai, me troca Beijo em outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Beijo em outra cama só pra você ter certeza Que eu sou O cara mais foda do planeta Neutron Rott, canta comigo no pó Bora meu parceiro, manda uns pós Dois, o melhor do que Geraldo Pim Tem que respeitar Vai, me deixa serigrafia melhor Olha que a minha intuição não falha É claro que eu não tava errado E o beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca Beijo em outra boca só pra ver que o pai é foda Vai, me deixa Beijo em outra cama só pra você ter certeza Vai, me troca Beijo em outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Beijo em outra cama só pra você ter certeza Que eu sou O cara mais foda do planeta Capricho, Thiago, Mix Grupo, Mbela, tá comigo no forró Batalho na mão da loja que me veste Estúdio, Mix, meu parceiro, Reis Zandrade Bora, Flávio, cabeleireiro Bora, Adriano, cabeleireiro, estoura no forró Bora, Neuton, Mótica Sena, grafito, senador, confeio, tá junto E misturado com meu forró, batalho Tem que respeitar O servimento já é melhor Vai E as bebês já tão fazendo Tô empinado a louca mostrando o seu veneno Um dedinho na boca mostrando o seu talento Que que eu tô vendo Que que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Mas vai ser tchucu, tchucu nela É tchucu, tchucu nela Tô vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas É tchucu, tchucu nela É tchucu, tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer E olha que é tchucu, tchucu nela É tchucu, 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 tchucu As bebês já tão fazendo Tô empinado a louca mostrando o seu veneno Com o dedinho na boca mostrando o seu talento Que que eu tô vendo Que que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu, tchucu nela É tchucu, tchucu nela E vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas É tchucu, tchucu nela É tchucu, tchucu nela E vem jogando a raba, eu vou fazer E olha que é tchucu, tchucu nela É tchucu, tchucu nela E vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas É tchucu, tchucu nela É tchucu, tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas JM gravações, tá comigo no forrão Bora caminhão Arizona, com o Sapequinha o melhor, tamo junto Bora Lorde CD, bora RTC, CD Vai, vai, bate a TN Game, mal assombrado, tá comigo no cor Vai com o CD, bora Tiago Design, tamo junto PM, serviço, a melhor, ônibus atrevido Bora, puto tenebroso Um pouco do Nordeste, o canal dos paredões Porra, tá feio pro meu lado Eu tô querendo namorar, mas eu tô sendo é cancelado Porra, que tá acontecendo Eu tô querendo amor moderno, mas ninguém tá me querendo Eu fiz uma proposta, só que ninguém aceitou Eu fiz uma proposta e todo mundo recusou De segunda, quinta, ninguém quer namorar comigo De segunda, quinta, ninguém quer namorar comigo Só porque no final de semana eu sou o cachorro bandido No final de semana eu sou o cachorro De segunda, quinta, ninguém quer namorar comigo De segunda, quinta, ninguém quer namorar comigo Só porque no final de semana eu sou o cachorro bandido No final de semana eu sou o bandidão Porra, tá feio pro meu lado Eu tô querendo namorar, mas eu tô sendo é cancelado Porra, que tá acontecendo Eu tô querendo amor moderno, mas ninguém tá me querendo Eu fiz uma proposta só que ninguém aceitou Eu fiz uma proposta e todo mundo recusou De segunda, quinta, ninguém quer namorar comigo Só porque no final de semana eu sou um cachorro bandido No final de semana eu sou um cachorro bandido Porra, meu Lorde, Diego, sou de Morada Nova A galera massa do Celta, cangaceio Barreguinha malvada, bora do Tiago, celulares Barreguinha, dois irmãos de barra do sítio Bora, meu parceiro, Ana Valino Celta do Estouro, rei do Paredão, Rústia e Cedês A galera massa do Caminhão, Arizona, Donça Pequinha E também meu parceiro junindo, vou balançar Um pouco do Nordeste Mais um tempo de sonho O canal dos Paredões A galera massa do Celta Estouro Parque Zé Galdino RS Lanchês E tá falando mal de mim E não vai mais voltar No grupo com as amigas E só faz-me de fama Mas tenho salvo aqui Todas nossas Os áudios que te entregam Os áudios que te entregam Os áudios que te entregam Iaiaia, amor Volta comigo E se eu gostou, seu safado Iaiaia, amor Volta comigo E se eu gostou, seu safado Eu vou botar aí o teu gemido Do que eu faço contigo Me chamando de gostoso, safado Vou botar aí o teu gemido Do que eu faço contigo Me chamando de gostoso, safado Vou botar aí o teu gemido Do que eu faço contigo Me chamando de gostoso, de safado E de bandido Vou botar, vou botar Que? Aí não tem condições Meu patrão, arqueou Porró, batala, viva Bora meus patrão, reinês, cedeço Rapinho, cedeço A galera massa do reino, claredão Tu assim E tá falando mal de mim Que não vai mais voltar Do grupo com as amigas E só faz-me de fama Mas tenho salvo aqui Todas nossas Os áudios que te entregam Os áudios que te entregam Os áudios que te entregam E ai, 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 amor Volta comigo E seu gostoso, seu safado E seu bandido E ai, amor Volta comigo E seu gostoso, seu safado E seu bandido Vou botar aí o teu gemido Do que eu faço contigo Me chamando de gostoso, safado Vou botar aí o teu gemido Do que eu faço contigo Me chamando de gostoso, de safado E de bandido Bota, bota Me chamando de gostoso, safado Bandido Bota meu norte Rússio tem CDs Jefferson gravações De limoeiro do norte Bora meu patrão Diego CD moral JM gravações Meu parceiro Caminhão Arizona Bolsa Pequinha Bora meu norte Juninho do gol balançado Vem drive top Norte CDs RD7 CDs E Thiago da Renegade Mala assombrada Música E Thiago da Renegade E Thiago da Renegade Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri